Eu sei que sou importante para a história do Inter, como o Inter é para mim, e eu não me intitulo em posição nenhuma, até porque isso não cabe a mim. A história está construída e a valorização para cada um vem de cada um que julga. A gente não pode julgar o julgamento dos outros. Eu sou muito feliz e honrado com toda a história que eu tenho, feliz mesmo, cara. E vou completar oito anos de clube, quase 300 jogos, quase 80 gols só com a camisa, então toda a minha história do futebol está aqui, cara. Não tive nada parecido, por isso que eu não tenho vontade de sair daqui, porque tudo que eu faço no Inter dá muito mais prazer. Até porque tudo que acontece no campo, se a gente ganha, eu perco o carinho que eu recebo e apoio do pessoal, do torcedor, que é a maior riqueza que o clube pode ter. É algo construído, algo conquistado, que ninguém me deu isso, não veio de graça. Foi com muito suor, foi com medicação, foi com qualidade e eu fico muito feliz de estar aqui vindo treinar todo dia, cara. Isso aqui é uma casa fantástica e de repente até depois de parar de jogar futebol, que tomara que eu consiga encerrar minha carreira aqui e faça por onde, né, tudo isso ser possível, eu espero que essa porta continue sempre aberta, porque a porta do meu coração vai estar sempre aberta aqui, querendo me dedicar cada vez mais pra esse clube. O teu objetivo é mesmo encerrar a carreira aqui? O objetivo, se for possível, eu não tenho nenhum tipo de perspectiva diferente disso, porém a gente sabe que o futebol, ele é dinâmico, tem trocas às vezes políticas, tem algumas outras necessidades, interesses que não cabem ao nosso controle. Então, por isso a gente só deseja, né, e a gente vai atrás de trabalhar, porque acho que a partir do momento que eu trouxer resultado dentro de campo e fora, pra aquilo que me compete, não tem porquê você sair, não tem porquê te trocar, vão ter sempre você como uma opção interessante aqui dentro. E assim, planos de jogar mais quanto tempo? Ah, pelo menos mais uns três anos, eu acho que dá pra eu ir num nível muito bom. Acredito que até depois disso sim, até porque eu tenho minha condição física hoje que... não perco quase nada praquilo que eu tinha antigamente, continuo me cuidando, não tenho vícios, nunca judiei no meu corpo, sempre me doidei, e por isso é possível levar, mas eu tenho que pensar no hoje, até porque é hoje que vai me projetar mais ou menos pra esse final da carreira. Então, sobre isso agora, falando sobre a questão física, muito se fala, né, o Alex não tá mais tão bem fisicamente, não tá... Tu, se sentindo em campo, assim, tu sente uma diferença, sei lá, de dois, três anos atrás, de quatro anos atrás, sente assim alguma coisa que mudou? Ao mesmo tempo que você pode... eu acho que o primeiro ponto que as pessoas falam, e antes delas julgarem, senta com o fisiologista do clube, a gente tem GPS, eu treino todo dia e pergunto, o Alex, ou o Silano, o Beltrano, como que é a parte física deles antes de, de repente, julgar? Eu acho interessante e respeitoso, até mais respeitoso do que você falar, sem fundamento, no achismo, que a gente vive numa sociedade de achismo, eu acho que o Lula é tal coisa e eu falo, então a gente não pode ser nesse sentido, principalmente a parte comunicativa da imprensa. Eu me apresentei como um dos melhores condicionamentos físicos e continuo, até porque, bem, se antes eu trabalhava com limiar de 15 a 17, hoje eu continuo, na mesma maneira. Você perde um pouco de velocidade com o tempo, porém você ganha em experiência, em atalhos, em força, equilíbrio muscular, a gente tem muito mais do que os garotos. Então é possível, sim, você jogar de 70 a 90 minutos, num nível bom, desde que também a equipe esteja muito bem estruturada, todo mundo jogando certinho, até porque o correr errado é ruim até pra jovem, ele também não aguenta. Então hoje a minha condição física é totalmente confortável pra jogar em alto nível.